Deu, tá ganhando. Pessoal, fala. Estamos no vulcão extinto El Tronador. Tem esse barulho, esse barulho, porque os estrondos, e tem muita avalanche aqui, muito prejudicada o cenário lá embaixo, por causa das avalanches. Está nevando, é chão neve. Vamos respirar, porque é, é muito difícil. Contemplação da natureza. É uma mistura de neve e chuva. Está indo. Cuidado o piso aí, aí. Vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos olhar. Vamos mostrar o lago congelado. Vamos ver se aqui tem muita água. Não, não, não. Acho que não dá pra passar aqui. Muito difícil caminhar. As botas de neve começam a entrar água. Isso é muito ruim, porque vai gelar os pés. É muito complicado caminhar aqui. Não, 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 não. Magnitude do é o tronador. Um vulcão extinto. Olha que maravilha. É que... Contenta... Contenta a natureza. É um lago congelado. Nós sempre fizemos no lago congelado, só que esse é mais fundo. Esse é mais fundo, né? Muito difícil respirar aqui em cima. É muito difícil respirar aqui em cima. As botas de neve. As botas já estão feias, Águia. Botas de neve. Vem comigo. Olha pro chão. Olha pro chão. Olha pro chão. A CIDADE NO BRASIL Nossos amigos da viagem de Porto Alegre, Márcio, o que está achando, Márcio? Muito caliente. E a Rosane, o que está achando, Rosane? Maravilhoso, maravilhoso. Estamos mais perto do sol. Muito caliente. Pega aqui, Mico, e filma um pouco. Valeu, cada centavo. Já está filmando. Já mantém. Não pode passar. É neve. Tem uma bota molhada, está chorando, e neve. É uma mistura de chuva com neve. Está muito bom. Muito legal. Ainda bem que você trouxe de xamoniz esse negócio aí, para enrolar na cara. A minha roupa de neve é a única que não tem capuz. Capuz. Por isso que eu estou com isso. Não tem capuz a minha. Eu fui sorteado. Beijos, então, e até mais. Até mais. Tchau. Tchau.